Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado, a partir de uma antroposofia da menência, por uma estética da vida viva. E hoje, hoje a gente está no 69º ponto em questão, onde apresento o segundo episódio da série Rodas de Fuga. São quatro episódios onde penso alto sobre os desafios do caminho iniciático, segundo, claro, a antroposso belga Cristiane Grouvé, nossa companheira aqui no ponto em questão, estudiosa da tradição mani. Então, a pergunta hoje é, afinal, como perceber nossas rodas de fuga diante da impotência da qual padecemos? Você também foge para fora? E aí, nós temos essa série que é sobre resistir no contemporâneo. A partir do livro da nossa Cristiane Grouvé, o que é ser contemporâneo? Um caminho de autodesenvolvimento para a compreensão dos processos sociais. Essas rotas de fuga são chaves. Chaves para a gente entender, compreender esses processos sociais. E a gente já teve o ponto em questão 68, que é o fuga para dentro. Agora, estamos no fuga para fora. Na semana que vem, fuga para explorar. E, último episódio da série, fuga para relativizar. Então, vamos a ela, fuga para fora. Primeira coisa que a gente tem que ver é o conceito de fuga. Ele não é ruim em si mesmo, mas temos que avaliar. Avaliar singularmente, em cada episódio, em cada acontecimento que temos vontade de fugir, se isso aumenta ou diminui nossa potência de existir. Porque a gente tem o mito da coragem, que nos subjetiva. Mas, às vezes, fugir é a melhor estratégia. Às vezes, fugir é o que nos debilita, é o que diminui a nossa potência de viver. Então, a gente tem que avaliar. E essa avaliação é sempre singular. Outro conceito, linha de fuga. Esse já é um conceito um pouco mais embasado nas filosofias da imanência de Deleuze-Gattari. Eu queria trazer, até vou colocar ele assim, para vocês poderem ver melhor. Claro, é sempre, apesar de ser um pensar alto, aqui a gente continua em ritmo de aula, sempre trazendo um PDF que vocês podem arquivar, guardar, consultar, e uma discussão junto dos autores. Outro conceito é o linha de fuga. Saber a diferença entre fuga e linha de fuga é importante para a manutenção da saúde de viver, desenvolver uma sensibilidade, pois a vontade de fugir pode ser legítima. Linha de fuga é essa linha que arrasta toda a subjetividade para um campo novo. E a transfigura no processo, ou seja, nos muda. Uma linha de fuga, às vezes, reverte tudo aquilo que a gente vem fazendo. Por isso, podemos dizer, dizem os autores, que a linha de fuga não é uma fuga. Ela nos transforma. É muito mais uma linha de subjetivação, que faz o mundo fugir. A gente está indo para um caminho, entra numa linha de fuga, aquilo nos transforma, nos leva para outro lugar. Porque leva o conjunto para um novo lugar. Ao se descobrir algo novo, é toda uma subjetividade que passa a ser afetada de uma maneira diferente. A linha de fuga é uma trilha nova na subjetividade. Onde ela vai dar? Pergunta Rafael Trindade do Razão Inadequada. O que vai acontecer? Claro que não sabemos. Só o tempo dirá. E, às vezes, esse encontro, essa linha de fuga, é uma pessoa que a gente encontra. Às vezes, é um livro, um autor. Às vezes, até um vídeo no YouTube produz uma linha de fuga. Porque ela é a quebra, a rachadura em nossa subjetividade fechada, imposta pela sociedade. Beleza e Gattari não querem tapar as rachaduras na subjetividade. Querem percorrer esses caminhos para ver onde eles vão dar. Eu acho lindo isso. Essa linha de fuga que nos leva quase sempre mais perto daquilo que nós mesmos queremos produzir em nós. Um momento. Rotas de fuga. Existe um momento em que se abrem rotas de fuga entre a impotência que a pessoa padece involuntariamente e a impotência como possibilidade de pôr-se a caminho. Nossa, isso é... Parece que cada vez mais a gente padece dessa impotência e padece da impotência de se colocar a caminho. Então, eu acho que esse é o que a nossa autora quer nos trazer como rotas de fuga. É tão insuportável estar diante. Porque lembra da outra... da nossa... outra série, a anterior, a dor de ser contemporâneo a dor de ser espectador. Então, diante daquilo que nós somos completamente impotentes que a gente tem uma impotência até mesmo como possibilidade de pôr-se a caminho a gente foge. E essa fuga ela traz uma diferença. Uma diferença na qualidade da fuga. é o que a gente vai olhar agora. Então, eu estou ali nessa impotência. Aí eu fujo. Mas eu tenho que pensar nas qualidades dessa fuga. Se é uma fuga ativa, essa linha de fuga, hoje a gente vai transformar aquela situação, onde a gente vai transformar nós mesmos. Se é uma fuga passiva, uma anestesia, uma alienação, ou se é uma fuga reativa, se a gente vai brigar, se a gente vai soltar o verbo lá na nossa rede social, se a gente vai arranjar uma briga, se a gente vai reagir de forma negativa, reativa, que nos escravize. Porque a reatividade, ela sempre depende daquele objeto da nossa ira e nos aprisiona a ela. um momento de sustentar a impotência. E aí eu vou trazer o verso, mas agora eu já vou só falar. Quando a gente está sentindo essa forte impotência, a gente tem que sustentar isso, sustentar esse processo, sustentar essa impotência por um tempo. Alberto Peixori fala é preciso aprender a ficar sobremerso. Então, a impotência, ela está ali, ela é o primeiro movimento, ela está naquilo que é o ser espectador. Tem um vídeo aqui no canal, nessa outra série, que é o ser espectador. Então, a gente está ali e a gente tem que ficar um pouco ali para sustentar esse processo que vai passar pelo campo astral, pelo campo etérico, até a gente conseguir nos tornar uma pessoa contemporânea. Só que, se a gente não segue esse caminho de ser espectador, de admitir, de consumar, de ser testemunha, até lá no número 5, tornar-se uma pessoa contemporânea, a gente foge. E é essa fuga, essa fuga que a nossa autora traz, que vai fazer uma diferença de atitude diante da vida. Então, ou a gente segue, sustenta, ou a gente fica desse lugar. deixa eu colocar aqui maior para vocês lerem comigo. Em verdade, não se trata aqui, diz Cristiane Grouvé, de fugir de situação insustentável, e sim, de fugir da possibilidade de realizar uma ação afirmativa. Não é de fugir, por exemplo, se eu estou sendo bombardeada, não é isso. mas, de fugir, de realizar uma ação que eu possa fazer. É de deixar de ser espectador e admitir a responsabilidade pessoal com a realidade. Isso que eu acho que é mais importante quando a gente sustenta a nossa impotência e resolve, então, romper com isso e criar uma ação afirmativa. Rotas de fuga. São atitudes anímicas, não é, gente? Então, vou trazer as rotas de fuga. Fuga para dentro, que é aquilo que a gente viu na semana passada. Fuga para fora, e a impotência está ali, imperando, ela é o centro, está vendo? Eu posso relativizar, tirar proveito da situação, fugir para fora, fugir para dentro. Vamos trazer essa fuga para fora. Vou ler conforme a Cristiane Grouvet fala aqui na página 92. Fuga para fora. Vou por assim para você ver também. Fuga para fora. Em verdade, é negada a possibilidade de melhorar algo, mas não a possibilidade de agir de alguma maneira. Então, você foge para fora, você está agindo, mas você não está melhorando nada. Frequentemente, a supremacia de determinada situação leva a pessoa em sua impotência à reação exagerada e até mesmo a uma ira cega, que algumas vezes se transforma em fúria intempestiva. Num momento como esse, ela caminha para a ação, mesmo que normalmente nada consiga, ainda assim pode causar um efeito destruidor. Dessa maneira, ao menos, não está inativa e transforma sua impotência em protesto. Nesse tipo de protesto, não é raro agir sem consideração e sem planejamento. É um modo adolescente de ser, né? Ou então, o protesto se transforma numa destruição a sangue frio calculista. Aqui tem início o terrorismo em todas as suas formas. Um exercício, sustentar o processo. Aqui tem uma frase que a Grover traz, que eu acho muito importante como exercício cotidiano. Como a gente quer atravessar o processo? A gente não sustenta. Então, o que ela está trazendo aqui é sustentar essa impotência, sustentar esse processo e não fugir disso. E ela diz, confiar no processo e não em um ou outro resultado visualizado é sinal de liberdade. Então, sustentar isso como exercício, confiar de que aquilo vai se transformar na nossa própria capacidade de transformação daquilo. Porque tem um momento que você não sabe como agir. Então, ficar um pouco nesse lugar, não ir agindo logo, fugindo logo da situação, transformando a situação de qualquer maneira para que ela acabe. E aí, eu vou trazer, né? É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender. Então, o Alberto Puget traz isso de uma maneira maravilhosa para encerrar o nosso encontro de hoje. Eu vou ler para vocês. Deixa eu aumentar para vocês lerem comigo. É preciso aprender a ficar submerso. Por algum tempo, é preciso aprender a persistir, a não desistir. É preciso. É preciso aprender a ficar submerso. É preciso aprender a ficar lá embaixo, no círculo sem luz, no furacão de água que o arremessa ainda mais para baixo, onde estão os desafiadores dos limites humanos. Acho isso de uma beleza. Tem um vídeo, vou colocar lá no nosso site também, tem um vídeo sobre esse, com a voz dele mesmo lendo, e aparece um menino surfando. É preciso aprender a ficar submerso. e assim, juntas, a gente fica mais forte, aprendendo a sustentar os processos. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. barn Days 忘abi a flor lang lenda e na e a lenda